Olá, aqui é o Victor Palandri e essa é a nossa série 100 dicas de Copywriting, rápidas e poderosas para qualquer nicho. Anote tudo, coloque em prática e ganhe mais dinheiro. Vamos lá! Dica número 24. Eliminando o obstáculo, não tenho pressa. Esse também é um obstáculo clássico, né? A pessoa sabe que ela precisa, ela tem dinheiro para comprar, mas ela fala, ah, eu não tenho pressa. Eu, nesse momento, estou assim com o tênis. Eu quero comprar tênis novos, né? Eu, assim, tenho dinheiro para comprar o tênis novo, mas, ao mesmo tempo, eu falo, eu não tenho pressa, pra quê? Eu quase não saio, né? Quando eu saio, eu uso os tênis velhos que eu tenho. Então, acaba que eu vou deixando o produto de lado. Como que você pode eliminar esse obstáculo, não tenho pressa? Aí, você pode criar promoção por tempo limitado. Você pode criar algum tipo de cupom para a pessoa usar até a data X. Por quê? Você está colocando uma urgência ali. Ou então, escassez. Olha, você não tem pressa, beleza, mas vai acabar e você não vai conseguir comprar mesmo. Então, a pessoa agora tem pressa para comprar. Essa maioria das vezes são as formas mais fáceis de você estar lidando com esse obstáculo. Porque assim você coloca uma pressãozinha extra para a pessoa para ela tomar uma atitude naquele momento e não deixar para o futuro. Tá bom? É isso, então. Bora colocar em prática. Um abraço e até a próxima dica. Tchau. Tchau. Tchau.